Trabalho da Morena Pôr, simbora! Estadas principais do Plataforma de Deus Hoje eu acordei pensando em você Meu vazio é o peito, me fez entender Que somente ao seu lado sou infeliz E hoje a saudade me faz infeliz Porque eu sei você, tudo é solidão Sou a larga e do meu coração Você retorna, não sei o que fazer Parece um índio, não consigo te esquecer Desde me cair Mas não se acaldei Que existe alguém Me faz o curso bem Já tentei sair Conhecer alguém Que me fizesse sorrir E te esquecer também Vem Morena! Mas foi ilusão Que eu não queria Sei você, tudo é solidão Estou encarnada Meu coração Não sei de mal Nada Não sei o que fazer Parece um índio Não sei o que fazer 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 Mas o meu coração Está pra ver Que existe alguém Me faz isso sorrir E é pra dançar e pra tocar no seu coração, se nota. E é pra dançar e pra dançar e pra tocar no seu coração, se nota. E é pra dançar e pra dançar e pra tocar no seu coração, se nota. E é pra dançar e pra tocar no seu coração, se nota.